A Federação Moçambicana de Futebol diz que, após pré-inspensão, o Estádio Nacional do Zimpeto apresenta melhorias significativas em estrito cumprimento das recomendações da CAF. O prazo para o envio do relatório à Confederação Africana de Futebol terminou domingo último, 20 de setembro. António Toni Gravata, antigo defesa internacional moçambicano e que brilhou pelo Machacano e Ferrovié de Maputo, foi reconduzido ao cargo de presidente do Sindicato Nacional de Jogadores de Futebol, cuja Assembleia Geral decorreu na Sala Ferdinando Wilson, na sede da Federação Moçambicana de Futebol. Moçambicano Jenny Catamo faz parte da lista de 11 jogadores inscritos pelo Sporting Clube de Portugal na Liga Portuguesa de Futebol, para fazer face à bruta redução de soluções no plantel, devido aos muitos casos positivos de Covid-19. A associação Black Bulls, que vai fazer a sua estreia no Moçambola, notificou casos positivos da Covid-19, na sequência dos testes efetuados a 53 elementos da formação, que foi a terceira a passar por este processo.